Na última sexta-feira, em uma ação integrada entre Núcleo de Operações com Cães de Pato Branco, Denarque e Quinta SDP, com apoio do Cão Farejador Raio da Polícia Civil de Pato Branco, localizaram drogas em um imóvel no bairro São Roque, em Pato Branco. No local, os policiais aprenderam mais de 20 gramas de cocaína pura, conhecida como cocaína peruana, oriunda do Peru, e com poder alucinógeno muito superior à cocaína normalmente aprendida na cidade. Esta droga vale até quatro vezes o valor de outros tipos desta substância. Cerca de meio quilo de maconha e diversas unidades de LSD também foram apreendidas nesta ação. Os policiais descobriram um complexo sistema de entrega e cobrança de drogas, onde envolvia pagamentos, até mesmo em máquinas de cartão de crédito e PIX. Diversas balanças de precisão foram encontradas no local, bem como dinheiro em espécie, máquinas de cartão de crédito, celulares, materiais para embalar as drogas e ainda medicamentos que estavam sendo triturados para serem misturados e dar mais volume à cocaína. Dois homens, um de 19 anos, este sem passagens pela polícia, e um de 27 anos com passagem pelo crime de maus tratos contra animais, que foi preso pela própria Polícia Civil no início deste ano. Eles foram presos em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e a Associação para o Tráfico.